Os 9 comandantes de Yonkou do Luv foram apresentados no final do ano Yamato e Carrot não estavam entre as recompensas e isso acabou gerando uma sensação de que Jinbe seria o último tripulante do Chapéu de Palha na saga final mas a verdade é que um décimo comandante já foi confirmado e a sua identidade parece cada vez mais próxima de ser revelada tudo porque Dr. Vegapunk tem um sonho, uma profissão inédita no bando e a aprovação do próprio Luffy e ele pediu para embarcar no Thousand Sun temos então nosso décimo chapéu de palha, quer saber tudo sobre isso? então se liga como falar nisso, agora Fala galera, é Vodro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, Egghead é um dos melhores arcos de toda a série e estamos chegando em um ponto para lá de interessante que eu estou bem ansioso para ver animado a luta de Luffy vs. Robin Hood, como isto vai se desenrolar na animação mas mais do que isso, mais importante nesse episódio aqui é o Dr. Vegapunk pedindo uma carona para o Luffy e o Luffy simplesmente aceitando em uma repetição que já vimos em outras partes da série mas que sempre acabou com um tripulante novo pode o Dr. Vegapunk fazer parte dos chapéus de palha agora? sua profissão como cientista se encaixa bem nisso? bom, ele tem um sonho, lembrem disso e eu tenho umas respostas bem curiosas aqui para vocês então assim até o final está bem legal esse vídeo se você é novo no canal, curte o vídeo aí na boa se você gostar eu peço para você se inscrever se você já é da pior geração, disparo o dedão e dá um like para dar uma força para esse vídeo e agora com vocês tudo sobre One Piece 1099 então olá meus amigos, nosso episódio começa com a Cip Zero chegando em Egghead e os sistemas de defesa do Dr. Vegapunk aparecem e começam a tentar impedir a Cip Zero Nami e seu grupo estão observando tudo o que está acontecendo pelos monitores e o Shaka ordena para liberar S-Snake, S-Hawk e S-Shark e então ele dá autoridade de controle dos serafins para sem tomaram e olha que legal galera, S-Snake é a boa serafim S-Hawk, o pequeno Mihawk e S-Shark, o Jinbe mas com a sacada aqui, todos os chitibukais da primeira geração eles eram temáticos de animais Kuma, o urso, por isso ele é o S-Bear Boa, a cobra, S-Snake Mihawk, o falcão, S-Hawk Doflamingo, bom qual que é o animal do Flamingo? Jinbe, Crocodile, Gekumura com a sua lagartixa então vem que confirma aí galera que vamos ter muitos mais serafins inspirados no chitibukais eu queria ver muito quem, o S-Crocodile sendo uma menina ou então tem da fruta do Ivankov que pode alterar o seu sexo e seria uma baita reviravolta e enviaria todos os fãs em um frenesi das teorias de mãe de Luffy ser verdadeiro mas bem, agora temos também Centomaru voltando e eu sempre achei esse personagem muito curioso porque ele é basicamente a cara do Luffy inclusive a voz é da mesma dupladura eu sinto que é uma má ideia também dar o Centomaru aqui o controle sobre os serafins porque ele é oficialmente parte da marinha nesse ponto ele teria que ficar do lado da Cipziro em tese só que lembre que antes do Centomaru se tornar um Fuzileiro Naval ele já costumava ser o guarda-costas pessoal do Dr. Vegapunk então presumivelmente, pra quem já viu o mangá já sabe mas ele gosta bastante do velhote e ele também fala bastante com o Kizaru em termos muito familiares chamando ele de Tio então não se surpreenda aí se o Centomaru tentaram defender o Vegapunk ou atacar a Cipziro ele foi oficialmente designado pelos Fuzileiros Naval para proteger o Dr. Vegapunk de qualquer ameaça seja de qual lado vier então a menos que ele receba uma ordem direta aí pra prendê-los ele vai acabar entrando naquela briga interna se deve ou não fazer isso quanto aos membros da Cipziro, da Cypher Pool embora eles trabalhem diretamente pro governo mundial, por alto escalão eles trabalham mais como agentes secretos e sempre envolvidos em atividades clandestinas um marinheiro nunca deveria obedecer a nenhum agente da Cipziro que não tenha, sei lá, um mandato oficial ou deixar então um agente da Cipi fazer algo que vá contra a lei então o Centomaru acaba tendo essa briga aqui com a Cipziro já logo de cara porque a Cipi em tese não pode dar ordens pra ele, tá bom? bom, de qualquer forma eu fico feliz que o Centomaru faça oficialmente parte desse arco combine isto com um forte respeito pelas proezas de combate de Luffy e posso definitivamente vê-lo interpretando um Smoker desse lado aqui trabalhando bem a contragosto com o próprio Luffy pra impedir que o mal maior tenha sucesso nos seus planos assim que o Centomaru ver o Luffy protegendo o Dr. Vegapunk de uma forma mais independente pode apostar aí que ele vai começar a aparecer e demonstrar mais as suas escolhas quanto ao Vegapunk, voltando ali onde ele está com o Luffy temos um pedido inusitado ele pede que o Luffy o leve em seu navio e claro que isso revive a certeira teoria do décimo chapéu de palha porque eu falo certeira? porque lembre que quando o Luffy partiu pro mar ele disse que teria 10 tripulantes então isso que confirma que é o Luffy capitã e mais 10 tripulantes e a Mato não vem então temos uma vaga Vegapunk pode ser um chapéu de palha agora? temos um novo membro oficial? bom, eu vejo ele com grande potencial sim pra ser um décimo membro dos chapéus de palha e eu acho que vocês vão concordar comigo ele tem uma profissão que falta no navio e a história de ser capaz de sustentar o mundo inteiro com uma nova fonte de energia soa muito com os sonhos de cada membro dos chapéus de palha e mais ainda meus amigos ele definitivamente obteve a aprovação do Luffy porque ele considera a sua cabeça engraçada é uma situação semelhante ao recrutamento do Brook olha os paralelos se você faz o Luffy rir e ele te considera estranho e interessante você entra no bando então esta não seria a primeira vez que algo assim aconteceria porque também é assustadoramente semelhante ao que ocorreu com o recrutamento de Nico Robin para a tripulação ela pediu ao Luffy depois de Arabasta pra deixá-la se juntar a tripulação com o que o Luffy acabou concordando e mais tarde pediu pra salvá-la da CP9 que coincidentemente compõe grande parte da atual CP0 aqui em Egghead ou seja, uma repetição de Liz Globe considerando a tendência dos chapéus de palha em recrutar aliados improváveis e tornar-se querido por muitas pessoas que conhecem Dr. Vegapunk ingressar como um membro pleno de direito não está fora de questão ele seria o cientista do bando e mesmo que não seja esse Vegapunk original um dos seus satélites também faz muito sentido embarcar com o Luffy com cada um tendo uma característica e personalidade única é bem possível que um deles seja incrivelmente compatível com a dinâmica da tripulação e acabe decidindo se juntar enquanto os chapéus de palha fogem das forças do governo mundial o sonho, lembrem, o sonho do Dr. Vegapunk pode mudar o mundo inteiro de One Piece e um significado totalmente diferente em comparação com os outros sonhos dos chapéus de palha acaba colocando o Vegapunk bem em destaque porque para a Luffy seus nove companheiros atuais sonhos e objetivos são o que os motivou a embarcarem em uma grande aventura que mudaria suas vidas e consequentemente o mundo e no caso do Vegapunk a sua visão já é para mudar o mundo inteiro com toda a sua tecnologia e fonte de energia e vai servir para conectar e explicar muitos dos mistérios que torna o One Piece tão intrigante isso é muito interessante galera, guardem aí que o Dr. Vegapunk tem um grande potencial talvez o Stella talvez os satélites talvez uma inteligência artificial não sei estamos em um momento que a inteligência artificial é bastante debatida porque o Oda não coloca um Vegapunk IA dentro do Thousand Sun seria bem interessante e enquanto isso podemos ver que a Cip Zero explora a ilha de Egghead a Stuse, ela sabe diversos detalhes sobre essa ilha e ela diz que traz de volta velhas memórias o que soa aquela informação para você deixar arquivado aí na mente mesmo para quem leu o mangá lembrem dessa passagem da Stuse hein galera Kakú está muito animado e se depara com algumas armadilhas a laser ao qual a Stuse já sabia mas não avisa ele de propósito só que Atlas aparece e ataca Luchi Chaka tenta mandar ela parar mas o Luchi usa o seu Hokugan em Atlas destruindo o seu rosto robótico e olha só eu realmente gostei bastante de Atlas é um dos Vegapunks favoritos pena que ela foi a primeira a cair perante a Robin Luchi eu espero que ele não destrua ela completamente e no final do episódio podemos ver o Luffy e o seu grupo carregando uma bone desacordada e eis que de repente eles se deparam com a cena com Robin Luchi Cipziru e Atlas caída e vamos lá galera eu acho legal que o Luffy ele reconhece o pombo mas não o Luffy o cara do pombo Robin Luchi tem chances contra Luffy Gear 5 e Yonkou a resposta óbvia é não meus amigos mas não podemos ignorar que em Eneslobe ficamos sabendo que Robin Luchi era um gênio de batalha natural assim como o Luffy então se ele desenvolveu ataques de danos internos mais poderosos como as variantes do Rokugan ele consegue fazer um estrago e eu posso vê-lo pelo menos machucar o Luffy caso acerte mas eu concordo que Robin Luchi não pode ser tão forte quanto o Luffy seria ridículo eu nem acho que o Luchi é tão poderoso quanto o próprio Jinbe obviamente os filmes não são todos canônicos mas é bom lembrar que o Luchi luta de igual contra o Sabu lá no filme Stampede o que é um fato e tanto convenhamos mas no fim eu adoraria ver o Luffy vencendo o Robin Luchi facilmente coisas de imperador sabe o Kaido derrotou facilmente o chefe da Cip Zero em Wano e o Luffy derrotou o Kaido e eu adoraria uma cena como o segundo encontro contra o Belane mas considerando que o Oda trouxe um vilão de volta para a história o que é um fato bem inusitado bem raro Robin Luchi vai mostrar muito mais do que estamos esperando mesmo sabendo o resultado da sua luta contra a Luffy eu não resisto ao entusiasmo para ver esta revanche acontecendo pela animação que pode acabar nos dando muito mais tempo de tela e expandindo bastante os poderes desses novos lutadores e é isso meus amigos se preparem que a partir daqui Egghead só vai subindo 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 junto com hype junto com grandes revelações sem dúvidas um dos melhores arcos de toda a série pode colocar direto no seu top 3 e Robin Luchi versus Luffy vai acontecer novamente olha que curioso o Oda trazendo o Luchi de volta ele não costuma trazer vilões de volta à tona será que isso é uma dica que o Enel vai voltar o Crocodile será que teremos o Flamingo saindo da prisão interessante para caramba e o Vegapunk pode ser um tripulante do Luffy talvez não o Stella talvez não o Velhinho mas um dos seus satélites uma inteligência artificial você acredita que o Vegapunk vai embarcar com o Luffy de alguma forma porque ele tem muita coisa para revelar ainda sobre a história deixa seus comentários suas teorias aqui se você gostou desse vídeo deixa um like até a próxima valeu por assistir fui o Luffy o Luffy Obrigado.